A Comissão de Educação pode votar nesta terça-feira uma proposta que amplia o limite de dedução de gastos com educação no imposto de renda. De acordo com a proposta do senador Eunício Oliveira, o limite de dedução de gastos com instrução do titular e de seus dependentes seria de três vezes e meio o valor médio anual investido por aluno pelo Fundeb, o Fundo da Educação Básica. A explicação do senador é que hoje muitas famílias, incluindo aquelas que não têm muitos recursos, arcam com os custos de pagar por escolas particulares para garantir uma educação de qualidade para seus filhos, por isso a necessidade de se ampliar o teto de dedução. Com a mudança, esse abatimento na base de cálculo do imposto de renda, que foi neste ano, na declaração deste ano, no máximo de R$ 3.375,00, saltaria para R$ 8.667,00. Já a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor pode analisar nesta terça-feira a isenção de IPI para carros elétricos e carros híbridos movidos à energia elétrica e álcool fabricados no Brasil. A proposta também isenta do IPI e do imposto de importação as partes e acessórios fabricados no exterior que não têm o similar nacional para a fabricação dos carros e também dos equipamentos de recarga. Já as Comissões de Assuntos Econômicos e de Ciência e Tecnologia recebem o ministro Armando Monteiro, que vai explicar as prioridades do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar a criação de uma nova comissão permanente, a Comissão de Transparência e Gestão Pública. A nova comissão vai ter o objetivo de analisar propostas que tratem do combate à corrupção, da modernização da gestão pública, além do acompanhamento de gastos pela população. E na quinta-feira, a Comissão de Relações Exteriores pode concluir a votação da nova lei de migração que cria regras para a entrada e permanência de estrangeiros no Brasil. A Comissão de Relações Exteriores